Acho que eu não fui muito com a minha cara, Zeca. Eu sou baixinho, feio, e ela é a maior princesa. Renato, se toca, cara. Você não tem nada de feio, não. Você me acha bonito, Zeca? E qual é o lá vou achar homem bonito? Você é pintoso, é tão inteligente quanto a Pandora. Ela é mais, Zeca. Muito mais. Não vi o jeito que ela olha pra você, Zeca. Ela tá ligadona na sua. Que ela é meio vampira, assim, feito eu. Só ela tem as qualidades que nenhum outro ser humano puro tem, entendeu? Só ela pode entender as minhas diferenças e eu e as dela. A gente se combina muito um com o outro, entendeu? Eu acho que você também tá ligadão nela. E qual é, Renato? Eu sou gamado na Bia. Eu e a Pandora é só amizade mesmo. Pra mim, não existe outra garota no mundo a não ser a Bia. Eu tô acordada, Bia. O que você quer? Eu não consigo dormir, Gui. Nem eu. Eu tô preocupada com o Zeca. Ué, preocupada por quê? Ai, Gui, essa Pandora tem muito mais coisa em comum com ele do que eu. E o gelo que você tá dando nele? Funcionou ou não? Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Ah, é de você que a Zeca gosta, Bia. Eu sei, Gui. Até hoje. Depois que essa garota chegou, tudo pode mudar. Só se você fizer alguma coisa pra isso acontecer. Como assim? Eu acho que a única pessoa que pode tirar o Zeca de perto de você é você mesmo. Se você ficar alugando o ouvido dele, enchendo a cabeça dele com esse teu jeitinho reclamão. Eu? Não. Eu, Bia. Eu não sei o que vai ser de mim se eu perder o Zeca, Gui. Ainda mais pra aquela garota metida da Pandora. Você tá inventando problema e sofrendo por uma coisa que nem existe. Eu tô me preparando pro pior, Gui. Ai, meu saquinho. Mas é sério. Nós mulheres temos um sexto sentido. A gente consegue perceber quando um problema... Você tá querendo um problema de verdade? Não faz pouco de mim, não, Gui. Os meus problemas são bem reais. Que tal saber que a gente tá pobre? Quê? Eu ouvi uma conversa do papai com a tia Liz. A gente não tem mais grana. A gente perdeu tudo. A gente tá na miséria. Assim, sem mais nem menos. Exatamente como eu falei, mamãe. Mas o que pode acontecer uma história dessa, meu Deus? Sumir todo o dinheiro de uma pessoa do banco? Eu não sei. Como é que pode ser? Não sei, mãe. Não sei. Ninguém sabe. Será que não foi um desfalque feito por alguém lá de dentro? Não, não. O Augusto mesmo me garantiu que ele só trabalha com bancos supercorretos. Além disso, se fosse outra pessoa, mas em sendo o Augusto... Ai, não sei, mãe. Eu chego a acreditar que deve haver uma outra explicação pior do que essa. O que você tá querendo dizer? O que pode ser pior? Você tá desconfiado de alguém? Mãe. Mãe, não é a primeira vez que isso acontece perto de mim. Aconteceu exatamente da mesma forma com o dinheiro do Beto um pouco antes dele morrer. Ah, então você imagina que... Eu tenho convicção absoluta. Você acha que o pivô-mar também está envolvido nisso? Acho. Acho. Eu não tenho um fiapo de prova, mas eu acho. Acho não. Eu tenho certeza. Eu acho perigoso você acusar assim, baseado apenas nas suas suspeitas. Eu sei, mamãe. Eu sei. É por isso que amanhã mesmo eu vou até a casa daquele pivô-mar. Vai ser a primeira coisa do dia. O que é? Você enlouqueceu? Eu já decidi, mamãe. Você não pode ir lá, minha filha. A gente não sabe o que acontece lá dentro. Eu não tenho medo. Mas você não pode. Vai prometer que não vai lá. Sabe, me dá arrepio só de pensar. E depois... Aquele homem é um monstro. Imprevisível. Mamãe, mamãe. O que pode acontecer comigo? Além do mais, você já sabe que eu estou indo. Caso ele resolva dar um sumiço e vir, ou me trancar numa masmorra, você trate de ligar para os... Para com essa brincadeira que não tem graça nenhuma. Ah, enfim, mamãe. Enfim, a única coisa de ruim que pode acontecer é... Eu ia encontrar o Rodrigo lá. Ah, é mesmo, hein? Pois eu acho que se você não quisesse encontrar o Rodrigo de maneira alguma, você... O que é que tem? O óbvio. Você não iria até lá. Você está insinuando que eu estou inventando um pretexto para encontrar o Rodrigo, é isso? Tu o disseste. Pois a senhora nunca esteve tão enganada em toda a sua vida, dona Zuruastra. Eu estou indo lá para esclarecer essa história do dinheiro. Só isso, nada mais. Mamãe sabe das coisas. Ah.